E aí, pessoal do YouTube, tudo com você? Trazer mais vídeo aqui no canal E esse vídeo, galera, como você pode ver É mais um vídeo de Free Fire Eu quero dizer pra vocês um recado muito importante Você que joga Free Fire Que joga muito CS ranqueado Que ama jogar CS ranqueado, como eu Mano, não quita de jogar CS Quando você estiver no meio da partida CS Você fala, não, vou perder, vou quitar Não quita, perde Fica até o final da partida e perde, morre Mas não quita, por que, galera? Você fica um tempão sem jogar Mano, eu não posso jogar CS Eu não sei quando eu vou poder voltar Sem jogar CS Algo que aconteceu isso comigo, há tempos atrás Eu fiquei, acho, um mês sem jogar CS Um dos modos que eu mais gosto Por enquanto que eu não posso jogar CS Eu vou nas ranqueadas normais Eu não gosto de jogar muito ranqueadas normais solo Eu gosto demais com meus amigos Já eu vou contra o squad normal, sabe? Mas eu tô demais isso daqui, ó Igualzinho que eu vou agora Pra você que gosta de vídeo de Free Fire E você que não gosta também Já vai se inscrevendo no canal Porque aqui no canal Grava de tudo, tipo, de tudo mesmo Então você que gosta, você que não gosta Inscreva-se no canal Que vai estar me ajudando muito mesmo E eu agradeço você de coração Deixa aqui mega like E compartilha o vídeo Que também vai estar me ajudando muito Não, tem que parar Mataram Mano, esse cara que tá forte Agora eu vou ficar full Vou ficar fudido agora Agora eu quero ver Vem, vem Ah, o moleque é bravo, filho Mais eu sou mais bravo que ele Olha lá Vem, tropa, ajuda Nós estamos perdendo, tropa Bora É, eu não vou abrir meu ódio pra conversar com eles Né, porque Pronto, pronto Agora é só aguardar Se ficar atento Eita Cuide deitar, Gabi morre Nossa, tá a tropa inteira a 10 ar, mano Mano, tá a tropa inteira a 10 ar, mano Esse cara tá Pegando firme Bora lá, tropa Olha isso, mano Já nem tento me atirar direito Pra vazar aqui Bora lá Nós estamos com 15 pontos E ele tá com 28 16 Mano, esse aqui O ruim é que eles vêm todos juntos, mano Tipo, eles sabem jogar direito Minha tropa não tá sabendo jogar Minha tropa não tá ficando todo mundo junto Tem que ficar todo mundo junto Aí, tipo Eu não posso abrir meu ódio pra conversar com eles Senão dá problema na gravação Aí, tropa Bora ficar aqui junto Bora ficar aqui junto E os caras é bom, mano Aí, mano Nossa, nós estamos quase cansando eles Pra tirar medo do nada Esse molde aqui é tiroteio Deixa eu ter medo Ah, não, vou morrer Nossa, nós passou Nós passamos eles Bora lá, bora lá Ele tá com 46 Nós estamos com 54 Mano, por que eu fui passar por aqui? Aí, mano Espera aí Tá vendo por aqui Vamos, fiquei cego Tô cego até agora Mano, esse tá difícil Então, esse aqui é bem mais fácil Eu tô aí Agora eu não vou ficar com Fudido de novo Ficamos fudidos, galera Bora lá Mesmo fudido Nós não estamos dando conta Que isso, que isso, que isso Isso, tá quase cansando nós Bora lá É isso aí, tropa Bora lá, tropa Vou subir aqui Bora ganhar, tropa Só quatro pontos Vou morrer Vou morrer Só só alguns pontinhos Bora lá Faltar um ponto Ele também Falta só cinco pontos Mano, não, não Ele não vai virar, não Ganhamos, mano Vai ter que perder, mano Agora deixa eu fazer Mais dança da vitória Aqui, ó Pra vocês, ó Então, galera Esse é o vídeo Inscreva-se no canal Que me ajuda muito, muito mesmo E compartilhe o vídeo Deixa aqui no mega like E vocês fazendo isso, mano Vai me inspirar muito Vai deixar eu alegre, assim, ó Vai me inspirar a trazer vídeos Cada vez melhores para vocês Mas, enfim Não quitem de jogar CS Ainda mais você que não gosta de jogar CS Como eu Não quitem Senão vocês vão ficar um bom tempo Se jogar CS Eu tô Tô muito tempo Sem jogar CS Tô com saudade Mas, enfim Esse foi o vídeo Um abraço Valeu É nóis E até o próximo vídeo, hein Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri